Oi Drivers, eu sou o Mike aqui do canal Driver e se você é um driver maníaco já deixa aquele like rasgado aí embaixo e se você é um novato no canal é só metralhar o dedo aí no botão de se inscrever para não perder mais os conteúdos, né? Hoje é um programa diferente, dia 30 de novembro, está fazendo 7 anos em que o ator Paul Walker nos deixou naquele acidente e aí vocês sabem que toda a saga de Velozes e Furiosos Brian O'Connor teve que ser rearranjado, teve que ser remanejado então hoje um programa diferenciado, um programa especial, onde eu vou mostrar os 5 veículos que eu mais gosto e uma opinião pessoal, tá pessoal? Que foi pilotado por Brian O'Connor, tá ok? Então vocês já sabem, né? Peguem a sua caneca de gasolina aditivada com óxido nítrico e roda a vinheta Então Drivers, vocês já sabem, né? Deem o like que isso é de graça e vocês falam para o YouTube que o conteúdo que eu produzo dessa forma vocês gostam, né? Eu sou meio suspeito para falar porque eu gosto dos veículos de Brian O'Connor da série clássica, né? Então mais os filmes mais... os primeiros filmes, né? Aliás, né? E depois o filme foi se arrastando, foi continuando com outra saga, a pegada mudou, né? Antes era uma coisa mais juvenil, né? Só de corridas noturnas, né? Depois virou uma coisa mais emblemática com coisas políticas, né? Coisas do mundo, né? Coisas grandiosas, né? Que aí, apesar dos carros aparecerem, eu gosto de alguns modelos, né? Eu prefiro ainda a saga clássica, né? Mas vamos começar aqui então com um dos principais aí, né? Colocar aqui, que é um dos meus veículos preferidos também da atualidade, galera Esse aqui que é o GTR R35 aí de 2015, né? Que apareceu aí em Velozes e Furiosos 6 Que é o veículo em que Brian O'Connor sai aí tentando distrair aquele drone, né? Que fica sobrevoando ali em busca da tal hacker, né? Que eles capturaram, né? Então, esse aqui é o veículo que se sai aí Brian já conhece muito bem, né? Desde os seus antecessores GTR, né? E esse aqui é um que saiu pela Greenlight em 2014 aí Greenlight de forma bem malandra, né? Tentando lançar veículos que tem acordo em Velozes e Furiosos Apesar de não fazer menção, já que eles não tinham a licença, né? E ainda não tem pra lançar veículos de Velozes e Furiosos A Greenlight acabou lançando esse GTR aqui Vocês estão vendo aí 2014, ó Pra tentar sacanear aí toda a licença, né? Não deixa de ser um veículo amplamente belo, né? E em quinto lugar, então, aí seria o GTR R35 Em quarto lugar, eu fico aí com o Fast and Furious 6 Ou Velozes e Furiosos 6 Que é quando eles estão aí, né? Tentando reunir todo o time novamente Para tentar barrar ali um tanque de guerra, né? Quem não lembra dessa cena aí emblemática? E eles acabam aí comprando os carros de leilão, né? Através do dinheiro que eles ganharam lá Quando eles roubaram o cofre lá do Brasil em Velozes e Furiosos 5, né? E esse Scorchzinho aqui é um carro muito legal, né? Muito bacana aqui É totalmente diferente dos veículos que Brian O'Connor dirigia normalmente Até então no início da série, até agora, né? Mas ele optou por um veículo aí de rally, né? Pelo menos na configuração que está aí Como foi apresentado, né? E sem querer, assim, é um veículo que acabou ganhando aí Todo com o seu charme aí Todo com os seus preparos, né? Todo com o modelo como ele ficou normalmente, né? Acabou ganhando aí muitos simpatizantes E sensacional aí esse veículo também pilotado por Brian O'Connor É um dos meus preferidos E o único europeu aí pilotado por ele, né? Já que o restante aí tem essas raízes todas do JDM Então, em quarto lugar, o Scorchzinho aí lançado em 2013 aí Pela Rotwills Cenário caindo aqui Maravilha Isso aqui foi um pouco modificado, né? Vocês estão vendo que as rodas foram trocadas por uma de resina Um pouco mais real, né? A parte interna foi pintado também Tirou aquele prateado Foi acrescentado aí a gaiola, né? A parte interna E também retirado um dos faróis que estavam a mais aí Na versão da Rotwills, né? Deixando o veículo um pouco mais real, né? Muita gente pensa que veio faltando os retrovisores Nessa miniatura aqui do Scorch Mas antigamente Apenas tinha um retrovisor os veículos Não era obrigado de ter dois, né? E como esse veículo é inglês Direção aqui do lado direito, né? Então, o retrovisor apenas do lado direito Não obrigatoriamente tendo que ter Retrovisor do lado esquerdo, né? No Brasil mesmo Muitos veículos dos anos 70 Só tinha o retrovisor de um lado, né? Quem tem aí avô Que tinha veículo nessa época Vai lembrar bem E aí meu top 3, né, pessoal? O Toyota Supra Realmente esse veículo aí Até hoje eu acho muito lindo, né? Muito emblemático Muito marcante esse carro aí, né? Principalmente o desenho dele Que era temporal até hoje É um desenho que não envelhece, né? Prefiro muito mais ali o Targa, né? O laranja Com toda a parte lateral, né? Todo o desenho da época Com aquele exagero, né? Os aerofólio aí Tudo exagerado, né? Com toda preparada O carro aí que Paul Walker deu Valendo aí Um quarto de milho Ou 10 segundos aí Para um carro de 10 segundos aí Para Toretto, né? Que ele ficou devendo Reconstruiu do zero aí, né? E aí em Veloz e Furioso 7 Nós temos o final aí, né? Que ele aparece novamente Com um Supra branco Também amplamente belo, né? O veículo inteiro é bacana Mas Pela série em si Eu prefiro o veículo aí Laranja Todo espalhafatoso, né? Mas se fosse para escolher o carro Como um todo, né? O branco Estaria sensacional Que na minha opinião Novo Supra Não lembre em nada Esse clássico JDM aí Raiz Japonês E o meu Preferido aí De Paul Walker aí De Brian O'Connor Da saga principal aí Do primeiro filme, né? Então Top 3 Toyota Supra Top 2 Acho que o veículo principal aí De Veloz e Furioso Talvez o mais citado aí Quando se fala Nessa série, né? Que seria o Mitsubishi Eclipse, né? O carro que nos é apresentado O personagem Em primeira mão No primeiro filme Quando ele aparece Testando o carro aí Da polícia Para entrar aí Até então Um policial disfarçado Para tentar entrar Na gangue do Toretto Para poder obter informações De uma gangue Que está Roubando os caminhões Na pista Roubando aparelhos De DVD, galera Para vocês verem Como vocês estão Ficando bem velhos aí Para quem está aí Para quem Acompanhou essa saga De Veloz e Furioso Né? Isso aqui Mitsubishi Eclipse Né? Um veículo lindo Até hoje Também É a mesma coisa Do Toyota Supra Ele tem As linhas marcantes Que não envelhece Né? Simplesmente É um veículo Também Atemporal E que foi lançado Aí pela Rock Wheels Há pouco tempo E se não me engano Não saiu mais Até então Nem em outras versões Aí Nem o veículo De outra cor Saiu ainda Aí o Mitsubishi Eclipse Né? Então Top 2 aí De veículos preferidos De Brian O'Connor Mitsubishi Eclipse E o Top 1 Né pessoal Pra quem me conhece Aí sabe Que é o meu Veículo Eu sou apaixonado Por esse veículo Cresci jogando Jogos Cresci assistindo A saga de Veloz e Furioso Né? Cresci também Admirando esse carro Que é o GTR R34 Aí Nissan GTR R34 Né? E aí nós estamos Falando dos dois Modelos que aparecem Aí dirigidos Por Paul Walker Ou Brian O'Connor Né? Principalmente ali Naquele segundo filme No começo Quando ele aparece Ali nos rachas Noturnas E o pessoal Fala Droga É o Brian Né? De uma forma Bem cartunesca No Brasil Legenda A A dublagem Do Brasil Né? E esse aqui É um veículo Que foi customizado A partir de um Rotwills Também Né? Ele foi acrescentado Aí os Decais Aí dos patrocinadores As rodas Foram trocadas Por um pouco Mais do original Né? E o Aero Também foi pintado De acordo Com o filme Né? Eu sinceramente De toda a saga Acho esse veículo Mais belo Né? É o que fechou É o que casou Assim como o azul Que aparece aí No velozes Quatro Né? Quando Brian O'Connor Já é um agente Do FBI Né? E aí Ele para De investigar Os crimes E os roubos Que acontecem Lá na Califórnia E começa A investigar Aí já Num âmbito Num nível Aí Do estado Do país E todo Dos Estados Unidos Né? E uma menção Aqui Honrosa Né? Que aparece Aqui Também É o Brian Dirigindo aí Na favela Do Rio de Janeiro Em Velozes Furiosos 5 O Rocosuca Né? Ou o GTR Ali de 1972 Né? Para vocês verem Que o Velozes Furiosos 5 Né? Do Brasil É o mais viajado Que existe De toda a saga Né? A começar Por um veículo Totalmente raro Né? Que é o GTR O GTR De 72 Rocosuca Aparecendo aí No meio da favela Do Brasil No Rio de Janeiro Né? E depois Aparece aí Um Dodge Charger Pilotado por Toretto No meio das ruas Do Brasil Né? E ainda O Brian Ganha um Porsche GTR S 911 Carro Ultra raro Aí Ganha ainda Num racha De carro Corrida noturna Aí No Brasil Nada a ver Realmente Então Drivers Esse foi A pequena homenagem A 7 anos Que O Walker Nos deixou Num acidente Aí Que levou A tua vida Né? Muitos E vocês sabem Não precisa nem falar Então é uma pequena homenagem Aí Dos 5 veículos Preferidos Por mim Aí Pilotados Por Brian O'Connor E vocês? Né? Vocês acham que faltou algum? Né? Vocês arriscam a dizer? Vocês concordam com essa lista? Então Comenta aí embaixo Né? E Vocês já sabem Né? Então Se inscreva Se não for inscrito No canal Curta Compartilhe E a gente se vê Até a próxima Tchau